Olhando grandes servos do passado E observando agora os nossos dias Eu temo que tanta euforia Se rouba no teste do amor Olhando grandes servos do passado E observando agora os nossos dias Eu temo que tanta euforia Se rouba no teste do amor Até porque a alegria não é O indicador verdadeiro da paz As sorridentes bebendo as próprias lágrimas Do coração Olhando nossas vidas hoje em dia Pergunto a mim mesmo até que ponto Eu tomaria a cruz e seguiria Aquele a quem chamo de Senhor Até porque resultados não são O indicador verdadeiro de aprovação A quem curou e o diabo expulsou Mas Jesus nunca conheceu Olhando a atitude a ser seguida De quem se desenrola do embaraço Me sinto mais seguro passo a passo Vivendo para agradar Jesus Vivendo para agradar Jesus Até porque ele se humilhou E suportou a agonia da cruz Não pra que eu seja um artista O destaque Mas simplesmente uma luz Não pra que eu seja um artista O destaque Mas simplesmente uma luz Não pra que eu seja um artista Não pra que eu seja um artista Não pra que eu seja um artista Não pra que eu seja um artista